Shop Car Plus, olha, pra você deixar o seu carro que você adora sempre mais bonito, com todos os equipamentos e com garantia, lógico, você tem que ter sempre equipamento de primeira. Você trabalha com várias marcas, né? Várias marcas, Sony, Pioneer, FIC. Quer colocar um som bala? Vem aqui que a gente deixa ele campeão. Shop Car Plus e o pessoal também, ó, treinadíssimo, instala rapidinho, né? Rapidinho, e a instalação é cortesia. É cortesia? Cortesia. Então vem cá, olha só o kit que você pode colocar. Gol, Corsa, Palio e Fiesta. O que vai aqui no kit? Bom, aqui vai um toca-fita com frente removível Pioneer, um kit de alto-falante e antena. Ah, tudo? 4 de R$80,00. Já instalado esse preço? Já instalado. Gente, só R$80,00 por mês, pronto. Coloca um kit, ficar sem música em São Paulo não dá, né? É duro. Agora um CD. O mesmo kit com alto-falante e antena, só que com CD. Ok. 4 de R$116,00, ou 10% à vista. 10% de desconto à vista, né? Ou em 4x também. Aqui, só o CD. É o modelo DHE 536 com controle remoto. 4 de R$99,00. 4 de R$99,00. Agora quem já tem um tape ou um rádio no carro, quer colocar só o CD, pode levar ela de esqueteira, né? Esqueteira. Olha só. Eu tenho a esqueteira de 6 e eu tenho a de 12 também, eu estou mostrando a de 6. Tá 4 de R$81,00. E coloca o CD no carro. Coloca o CD no carro. Boa. Agora, alarme, gente. Você, se não tiver alarme no seu carro, é que você tá maluco, né? Esse alarme qual que é? Alarm Positron SK909, 4 de R$41,25,00. Perfeito. Então, aproveita e acima de R$500,00 as primeiras pessoas vão levar de presente e falar Ah, o que é isso? Uma mochilinha? Não, aqui... Aqui é uma esteira. É. Pra você passar o leirão mais tranquilo. É. Você pega a esteirinha e transforma numa mochila. É uma mochila que vira esteira depois. Ó, que... É um presente legal, né? É um presente legal que o pessoal vai... É. Vai curtir bastante. Leva pra praia. Leva pra praia. O leirão. Shop Car Plus, olha, de segunda a sexta das 8h às 19h e sábado das 8h às 17h. Fala o endereço. É, Vinal Professoria da Cobre, 298. O telefone? 266-8287. Ó, instalação nota 10. Então, aproveita. Tô esperando vocês.